Vamos começar agora a implementação do algoritmo pre-order. Vamos aproveitar o mesmo código do inorder, só que em vez de fazer a leitura esquerda, raiz, direita, no caso do pre-order, a raiz é lida primeiro, antes da leitura da subárvore esquerda e direita. A implementação é bastante simples, igual o inorder e o pós-order. Há um código recursivo, mesma condição de parada da chamada de métodos, se a árvore estiver vazia ou nal, a gente para a execução. Vamos agora alterar somente o consumo da raiz, para ser o primeiro passo, primeiro pré-order é primeiro ler a raiz e consumimos o lado esquerdo e o lado direito da subárvore. Vamos alterar o nosso método main para chamar o método pre-order, passando a mesma árvore. verificar sua execução, ok, 2796541, o resultado do pre-order. Vamos comparar com a execução teórica, pre-order, primeiro raiz, 2, esquerda 7, esquerda 9, direita 6, direita da árvore principal, que é a subárvore 5, 4 e 1. Comparando o valor teórico com o valor da execução do algoritmo, os valores são iguais, então o nosso algoritmo está correto. Com isso a gente finaliza a implementação dos três principais algoritmos de travessia e uma árvore binária. pós-order, em-order, pré-order. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de compartilhar, deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal. Aguardo vocês na próxima. Bye!